ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Suspeito de abusar sexualmente de uma criança especial é espancado por populares na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Gás de cozinha fica mais caro a partir de amanhã e pode chegar a mais de 80 reais a botija. Ao vivo, nossos repórteres mostram o duelo entre Vasco e Corinthians que acontece nesse momento na Arena da Amazônia. E ainda os bastidores do Festival de Ópera que reúne artistas de várias partes do mundo e encanta o público no Teatro Amazonas. Isso e mais no Jornal em Tempo deste sábado que começa agora. Boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre o caso de um homem que foi espancado por populares na Compensa, bairro da Zona Oeste aqui de Manaus e escapou da morte com a chegada da polícia. Segundo os moradores, ele abusou sexualmente de uma criança especial. A camisa do rapaz ficou jogada no canto da rua. Ele foi espancado com paus e pedras pela população na noite desta sexta-feira. A tentativa de linchamento foi nessa Rua da Compensa. O homem foi acusado de ter estuprado uma criança. E foi um grupo de pessoas que deu início à sessão de espancamento, que só terminou com a chegada da polícia. Essas imagens mostram o instante em que os militares chegaram no local. Notem que a população dispersa com a chegada deles. Um pequeno grupo de pessoas vinham conduzindo esse indivíduo, já sendo linchado de um beco aqui nas proximidades. E que a causa do linchamento era que o indivíduo tinha tentado estuprar uma criança que é deficiente auditiva, possivelmente de sexo masculino. O homem foi levado desacordado pelo SAMU ao Hospital João Lúcio. Ele segue internado sem identificação. Nenhum familiar da suposta vítima registrou o caso em delegacia. E um homem foi assassinado hoje à tarde no Alvorada 3 com vários tiros na cabeça. O repórter Juliano Couto tem mais informações. A vítima foi identificada como Tiago Alves Pereira, de 25 anos. De acordo com as informações da polícia, ele havia acabado de sair de uma barbearia e quando estava andando aqui na Rua 3, no bairro Alvorada 1, um carro modelo Fox de cor vermelha acabou parando ao lado da vítima. A pessoa que dirigiu o carro baixou o vidro e efetuou vários disparos por arma de fogo diretamente na cabeça da vítima. Todos os disparos atingiram a cabeça da vítima, que acabou morrendo aqui mesmo no local. O IML foi chamado para levar o corpo até o Instituto Médico Legal, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O crime acabou chamando a atenção aqui de vários moradores do bairro Alvorada. A polícia não tem ainda outras informações, mas vai dar investigações a este caso. Volto ao estúdio. Obrigada, Juliano. E olha só, trabalhar em postos de combustíveis não é rotina fácil aqui em Manaus. Muitos frentistas e também funcionários de lojas de conveniência têm sido vítimas de assaltos. Moisés faz esse mesmo gesto diversas vezes por dia, mas já houve casos em que ao terminar de abastecer, ele foi vítima de uma surpresa nada agradável. Uma moto que parou aqui, nesse lado aqui, dessa bomba, né? De capacete? É, de capacete. Aí foi abastecer comigo, aí depois ia pagar o dinheiro, né? Aí perguntou se eu tinha troco para 50, eu falei que tinha. Quando eu puxei o troco para dar para ele, ele pegou o assalto e me assalou. Ele levou todo o dinheiro? Ele levou a renda que eu tinha e foi embora. Nós tivemos acesso às imagens de uma ação criminosa ocorrida em fevereiro deste ano, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. As câmeras de vigilância flagraram o momento em que dois suspeitos chegam ao postos de combustíveis. Assim que o frentista se aproxima, eles anunciam o assalto. O funcionário e dois clientes se escondem em uma das salas da conveniência. Os assaltantes aparecem em seguida e vão direto ao caixa pegar o dinheiro. Depois disso, a dupla foge. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram uma redução no número de ocorrências em postos de combustíveis nos três primeiros meses deste ano. Foram 128 casos contra 156 no primeiro trimestre de 2018. Elas estão por toda parte. As câmeras de vigilância são a única ferramenta capaz de proteger os frentistas que trabalham em postos de combustíveis como este. Afinal de contas, se elas estão ali, é por algum motivo. Servem principalmente para espantar a criminalidade. Apenas inibe e te dá um respaldo para você pegar o histórico do assalto. Então nós temos câmaras, várias câmaras pegando o ângulo do carro, pegando o visual de 360 graus do posto. E é a única arma que nós temos, porque a guarda armada é muito cara, pesa muito e é muito arriscado. Porque o assaltante pode vir com a troca de tiro e matar um jovem, um inocente. Para evitar os crimes, a polícia militar vem trabalhando de forma ostensiva, combatendo áreas consideradas vermelhas. Mesmo com a sensação de segurança, Moisés se diz pronto para não reagir, caso o destino leve outra vez para uma situação de risco. A gente fica agoniado, né? Que a gente pode arriscar de pegar um tiro, né? A gente não reage. Não reage. Não reage. 200 quilos de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos em supermercados de Itacoatiara. O William Cidade traz as informações para a gente. O Proco Amazonas realizou nos dias 2 e 3 de maio, aqui no município de Itacoatiara, uma ação fiscalizatória. Onde quatro agências bancárias e três supermercados foram autuados. O Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor recebeu denúncias e reclamações de moradores do município. E durante fiscalização, foi constatado que esses bancos ultrapassam o limite máximo de 15 minutos para o atendimento. Os bancos do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica e Baza foram autuados. Ainda durante a ação do Procon em três supermercados, um total de 200 quilos de alimentos perecíveis, como frangos, linguiças, queijos e outros, foram apreendidos. E os mesmos foram autuados por venderem produtos vencidos e sem condições para o consumo humano. Você vai ver a seguir, Gás de Cozinha fica mais caro a partir de amanhã. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto